Eu e sua amiga Korky Você pediu E eles vão brincar Brincar sem parar Que barra As aventuras de Piu Tampinha E sua melhor amiga Korky Ele é o Piu O que vamos fazer hoje, Piu? Ajudar a Dona Apito na fazenda Vamos viver uma aventura? É claro que sim, Korky E vai se chamar a Supercola Por que a Dona Apito precisa de ajuda, Piu? Não tenho certeza, Korky Só pediu para trazermos cola Você ouviu isso, Piu? Eu ouvi sim, Korky O som veio lá de baixo Parece uma casa de cachorro E é uma casa de cachorro Ela pertence ao Tini E lá está o Tini Parece que ele está triste Olá, Piu Olá, Korky Obrigada por terem vindo É um prazer, Dona Apito Nós temos duas dúvidas para tirar Por que precisa de cola? E por que o Tini está triste? Olhem para a porta da frente Vão ter as respostas que estão querendo Puxa vida, está faltando um bom pedaço Isso explica a cola Tini quebrou a porta perseguindo um coelhinho É por isso que o Tini está triste Por favor, não faça isso outra vez, Tini Já vamos consertar a porta Eu seguro o pedaço, Piu E eu vou pôr a cola Só tem isso, Piu? Só isso, Korky Ficamos sem cola Ah, e agora? O que é que nós vamos fazer? Não esquenta, Dona Apito Conhecemos alguém que sabe tudo sobre concertos gerais Conhecemos, Korky Cedric, o cientista Tem razão Nós temos que falar logo com ele Já sei como faremos isso Como, Bill? Com o nosso carrinho Vai nos levar até Cedric rapidinho Ótima ideia Pronta, Korky Pronta, Bill Até mais tarde, Dona Apito Vamos voltar numa piscadela Adoro ir ao laboratório do Cedric Eu também Lá é sempre cheio de coisas interessantes São coisas para experiências O que será que ele está fazendo? Seja lá o que for, Piu Com certeza é interessante Olá Cedric Olha só, Korky O que é isso? Acho que é fumaça, Piu Espero que Cedric esteja bem Cedric Cedric, você está aí? Está vendo ele, Bill? Estou vendo alguém É o Cedric, Bill? Eu acho que é Ele está parecendo um tanto sujo Bom dia, bom dia, bom dia Cedric, o que aconteceu? Foi um pequeno problema com a minha torradeira E quem são vocês? Somos nós Oi? Bill e Korky Ah, claro que sim Olá, Korky Não, Cedric Eu sou o Bill É sério? Então, onde foi a Korky? Eu estou aqui, Cedric Ah, está Eu peço desculpas Eu perdi meus óculos e não enxergo nada Bem, em que posso ajudá-los? Nossa amiga, Dona Apito, está com a porta quebrada Queremos saber se tem alguma coisa que ajude a colar o pedaço de volta Uma cola supercolante? Claro que tem uma cola supercolante É, na verdade, não tenho certeza Desculpa, senhor O que está procurando, Cedric? Minha caixa de fórmulas superespeciais É uma caixa grande, Cedric? Exatamente Então deve ser essa aí, Cedric Aqui está Um tubo de cola supercolante Obrigado, Cedric Não tem de que Até logo, Bill Até logo, Korky Até logo, Cedric Tomara que encontre logo seus óculos Então, senhor Em que posso ajudá-lo? Será que a Dona Apito ficou chateada com a nossa demora, Korky? Acho que não, Bill Parece que ela está muito ocupada Tem razão, Korky O que será que ela está fazendo? Estou vendo pratos E copos E um monte de comida e bebida É o almoço, Bill A Dona Apito cozinha muito bem Eu estou com fome só de olhar, Korky Não somos os únicos que estão com fome, Bill É um coelho Ele está parecendo faminto Deve ser o coelho que o Timmy gosta de perseguir Não, Timmy! Timmy, para! O que é que está acontecendo? O Timmy está perseguindo o coelho de novo E ele quebrou a mesa E ele quebrou minha porcelana também Tudo bem, Dona Apito Nós trouxemos a cola supercolante do Cedric Vamos consertar tudo isso rapidinho Primeiro a mesa Um pouquinho de cola aqui Pronto, isso deve resolver Perfeito Agora a xícara Muito cuidado, Bill Pode deixar, Korky Pronto Agora vamos colar a porta Essa cola supercolante do Cedric é muito forte Ponha com cuidado, Korky Pode deixar, Bill Ficou perfeito, Korky Obrigada, Korky Obrigada, Bill Bill, isso foi você? Com certeza não, Korky Bill, Korky, vejam Minha xícara Minha mesa Minha porta Minha porta Minha nossa Bill, Korky, o que vocês fizeram? Achei que tivéssemos consertado as coisas Só que elas não estão parecendo consertadas Vamos lá, Korky Temos que procurar o Cedric outra vez Bill, Korky, por que voltaram aqui? A cola supercolante que você nos deu Ela é muito estranha, Cedric Ela deixou a porta da dona Apito em pedaços E também a mesa e uma xícara Minha nossa Tem algum problema aí? Qual é a cor do tubo que eu dei pra vocês? Era um tubo vermelho Vermelho? Não era o certo Claro que não era Por que não, Cedric? Vermelho não é a cor certa da cola Não é? Vermelho é a cor do super esmagador Então por isso tudo se partiu Azul é a cor do tubo da super cola É disso que vocês precisam Tem certeza, Cedric? Claro, conserta qualquer coisa Mas muito cuidado, gente É muito forte Vamos ter cuidado Não vamos, Korky Com certeza vamos, Bill Obrigado, Cedric Boa sorte Tomara que agora a cola funcione Tem que funcionar, Bill Caso contrário, vamos nos encrencar Tim ainda está perseguindo o coelho Cuidado Bill, a cola! Ah, espalhou pra tudo que é lado Bill, Korky, o que está acontecendo aqui? Cuidado aí, Dona Pinto Pare Ah, não Não encoste nessa cola, Bill Tudo bem, Bill A cola já parou de cair Mas que alívio Foi por pouco, Korky Puxa vida, eu estou colado, Korky Me ajuda Eu preciso te ajudar com este bule de chá O que nós vamos fazer? Só há uma coisa que podemos fazer Falar com o Cedric Cedric Precisamos de ajuda Precisamos mesmo Tivemos um acidente com a sua cola Estão todos grudados Acho que tem uma coisa certa Isto desgruda e conserta ao mesmo tempo É exatamente o que precisamos, Cedric Vamos testar agora? Sim, por favor Eu desgrudei É fantástico, Cedric Essa não Não se preocupe Fiquem olhando Você consertou Como eu disse Desgruda e conserta ao mesmo tempo Talvez seja uma das minhas melhores invenções Pode arrumar um pouco para a fazenda da Dona Apito, Cedric? Melhor Eu vou lá para ajudar Assim vou ter uma chance de testar minha nova invenção Parece uma máquina voadora Com mangueiras especiais Para esguichar a super fórmula restauradora Exatamente Então abordo, pessoal E vamos em frente Chegamos, Cedric Descrute o coelho Vou soltá-lo em instantes Isso vai resolver Bom trabalho Agora o time E por favor Não esqueça a Dona Apito Nunca Obrigada, Bill Obrigada, Corky E agora vamos consertar tudo A mesa A xícara de chá E a porta da frente Muito obrigado, Cedric Você salvou todo mundo de um grande problema Foi um prazer Agora é hora de vocês dois descerem Obrigada outra vez, Cedric Tchau, Bill Tchau, Corky Obrigada, Bill Obrigada, Corky Agora está tudo como deveria estar Nem tudo, Dona Apito E o que mais falta fazer? Almoçar Essa comida deliciosa está esperando para ser devorada Quando você está certa, Corky Você está certa Esse é o Bill E sua amiga Corky Você pediu Que bar Ele é o Bill O Bill Digo 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 E suas Digo 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 Digo